Fala galera do VF ComunicaCast, hoje nós temos mais um episódio aqui para vocês, dessa vez com o atual campeão brasileiro, Cadu Jordan, faixa preta da GF Team. Cadu, prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer, Victor, brigadão pela oportunidade, tô felizão, tô amarrado antes de ter que ir conversando contigo. Vamos lá, cara, como é que foi o teu primeiro contato com o esporte? Tu foi pra uma influência tua mesmo ou alguém te apresentou? Como é que foi assim, tu descobriu esse universo? Cara, eu sempre gostei muito de esporte no geral, sempre gostei muito de competir também. Cara, dos meus 8 anos aos 14 anos, eu fazia natação, fui federado, fui campeão carota várias vezes de natação. Com 14 anos eu meio que enchi o saco, e aí saí, e comecei a ter um contato com o luto. Na época eu comecei a fazer Mai Tai, Jiu Jitsu, eu treinava na AXI na época, né? Academia, pô, super tradicional. Aí fiz uma luta de Mai Tai, ganhei, mas eu lembro que não tinha tantos campeonatos de Mai Tai, e o Jiu Jitsu já tinha bem mais campeonatos, isso chamava muito a minha atenção. Eu sempre gostei muito mesmo de competir, e aí foi natural, assim. Tenho campeonato de branca, gostei, fui lutando, logo depois peguei a faixa azul, e cara, me apaixonei pelo Jiu Jitsu, como esporte, como estilo de vida, e competitivo também, o ambiente competitivo do Jiu Jitsu eu acho muito legal. E nesse início, assim, de faixa azul, como é que foi ali pra você ter os primeiros contatos com a competição? Na faixa azul a gente já vê a galera que tá mais acima da gente, ali de roxa, marrom, já lutando mundial, então como é que foi? Começando a entender sobre o nível do campeonato, onde estão os melhores, como é que foi esse início? Cara, foi bem legal, assim, foi bem maneiro. Eu lembro que eu gostava muito, porque tudo era novo, né? Tudo era um desafio, e você começa a conhecer as pessoas, você não faz ideia de quem é bom, de quem é ruim. E, cara, eu sempre me desafiei muito, então eu sempre procurava lutar os campeonatos mais difíceis, mesmo na faixa azul. Eu lembro que, sei lá, talvez durante uns seis meses, assim, eu fiquei focando nos campeonatos menores, mas logo depois já comecei a procurar sempre estar lutando sem o Jota Jota, enfim. E aí, cara, começaram a aparecer, né? Os caras mais conhecidos. Eu lembro que na faixa azul, eu lutei umas três vezes aí com o Pato, que tá de preto agora, foi campeão mundial. E, cara, eu vi que se eu me esforçasse, se eu me dedicasse, eu realmente tinha potencial praquilo, eu podia chegar no nível mais alto do esporte, independente de qualquer coisa. Foi isso, cara, eu me dediquei muito. Eu acho que eu fiquei quase três anos de faixa azul, deve ter ficado uns dois anos e dez meses, assim, de faixa azul. Foi uma faixa que eu ganhei muita experiência, aprendi muito, assim, muito mesmo. E foi onde realmente eu ingressei no cenário competitivo do Jiu-Jitsu. Qual foi ali a competição que mais te marcou na faixa azul, que fez tu pensar, cara, se eu continuar treinando, dá pra eu conquistar grande coisa no Jiu-Jitsu, viver do esporte? Como é que foi pra você, assim? Cara, vamos lá. Tem três competições principais, assim, na faixa azul, que me marcaram muito. No início, claro, tiveram aquelas menores, aí eu ganhei um campeonato, ganhei outro, só que campeonatos menores. Isso deu o primeiro start, assim, pra eu começar a buscar mais. Mas que realmente me marcaram, eu acho que eu vi o Open de azul, que eu fiquei em segundo, que eu perdi o 4 na final, fiz cinco lutos esse dia, finalizei quatro. E foi aí que eu vi, falei, cara, tipo, com certeza dá, entendeu? Ainda tem muito mais coisa que eu posso melhorar, eu posso me esforçar muito mais que eu tô me esforçando, e o resultado tá chegando, então, cara, com certeza dá. Logo depois dessa competição, teve o Curitiba Open, que eu ganhei com e sem kimono. Cara, que foi uma competição muito dura, assim, de faixa azul, cara. Eu lembro que era pluma na época, não lutava mais de pluma. Eu lutei com o Léo Mário, que é um moleque duríssimo aí, que ganhou o Brasileiro de pluma marrom, enfim. Lutei com o Roque na segunda luta, foi uma guerra, meu irmão. Eu lutei ganhando a decisão, uma vantagem. Agora ele até me ganhou no Mundial na SEMP, moleque duro pra caramba, tá de parabéns. E no sem kimono também tiveram os moleques duros, do 67. E, cara, quando eu saí dessa competição, tendo ganho de duas categorias, eu fiquei muito feliz, assim. Foi, claro, que eu ganhei o meu primeiro Double Goose na JJF, e aí, daí pra frente, cara, eu não conseguia mais viver a minha vida sem Jiu-Jitsu. Nessa tua transição ali de azul pra roxa, tu já começou a dividir o Jiu-Jitsu com o estudo? Tipo, que é normal a galera sair do colégio, 18, aquele um pouco daquela pressão dos pais, vai fazer o que agora? Então a galera quer viver do esporte, então demora um pouco a decidir como é que foi ali esse tempo pra você. Cara, isso aí é muito verdade o que você falou, acho que todo mundo tem um pouco disso, assim, cada um claro na sua realidade, mas pra mim foi muito, muito pesado mesmo, cara. Meus pais sempre cobraram muito estudo, educação sempre foi um negócio muito forte, assim, na minha família. Pô, nunca, assim, que a minha mãe falasse, cara, você vai só treinar. Enquanto eu tava morando com ela, então, impossível. Quando eu acabei me formando em São Agostinho, aí eu fui pra CUP, fui fazer economia lá. E aí faixa azul e roxa eu sempre estudei, sempre fiz faculdade. Cara, eu não vou mentir, não foi fácil de conciliar, assim, eu sempre tive que me esforçar, já fiz várias noideiras de ir pra campeonato, meu irmão, virar a noite estudando que a segunda tinha a prova, enfim, me tupi de café, de energética, eu consegui fazer a prova bem. E, cara, mas eu fui levando, entendeu? Eu acho que nas faixas coloridas, dá pra você levar com certeza estudando, assim. Se tiver uma rotina boa, conseguir se organizar, porque, mal ou bem, cara, o estudo, ele te ajuda também, assim, você desenvolve, você tá desenvolvendo o seu cérebro, você tá se tornando mais inteligente, eu acho que isso ajuda no esporte, na disciplina e tudo mais. Então, eu acho que eu, particularmente, consegui levar de maneira ok, assim, eu nunca pensei que isso fosse me atrapalhar, eu sempre ia lutar e não importa se eu tava lutando com alguém que, pô, morava na academia e só treinava, eu sempre tentava ver o copo cheio, eu sempre tentava ver o melhor lado, entendeu? O melhor lado era, cara, independente de talvez eu não ter tantas horas pra treinar, eu tinha, meu irmão, eu tava exercitando a minha cabeça, eu me alimentava bem, eu tinha um apoio ali de um bom preparador físico, dos meus técnicos, da galera do jiu-jitsu, e o principal, eu me esforçava no treino, entendeu? Ali, naquela uma hora e meia, duas horas que eu tava treinando no dia, era a intensidade máxima, né? E aquilo que eu pensava na hora da luta nunca me atrapalhou, entendeu? Até porque também você falou uma coisa bacana antes de falar, quando você divide um pouco do seu tempo com outras coisas, seja jiu-jitsu, seja trabalho, isso te tira muito a pressão de que você tem que vencer uma luta, né? Porque só quem vive do esporte, todo mundo vive muito pressionado, porque o cara realmente não faz nada além do jiu-jitsu, então pra muitos é só essa opção de mudar a vida. Você acredita que conseguiria lutar bem, assim, por não ter essa pressão, tipo assim, de vencer? Cara, isso é... Assim, eu sempre me cobrei muito ganhar, independente disso não ser a única coisa, entendeu? Na minha vida, de ter outras prioridades. Não prioridades, o jiu-jitsu sempre foi, cara, sempre foi prioridade, assim, pra mim. Eu cobrava muito mais do jiu-jitsu do que na faculdade, se eu perdesse uma luta, um campeonato qualquer, eu ficava mais chateado, se eu ganhasse eu ficava mais feliz também. Eu sempre me cobrei, cara, isso nunca foi, tipo, uma desculpa. Ah, não, eu faço faculdade, pô, beleza, se eu perder, eu faço faculdade. Eu nunca pensei dessa forma, cara. E eu acho que o que pode, o que de certa forma pode ajudar ali na hora, é que às vezes você tem uma outra fonte de renda, você tá estudando, às vezes daqui a pouco você vai conseguir abrir um negócio, trabalhar em uma coisa que não vai tomar tanto tempo, mas vai te dar um certo retorno, ou até vai te ajudar, futuramente, a abrir a sua academia, empreender dentro do jiu-jitsu mesmo. Porque, infelizmente, cara, o jiu-jitsu, hoje em dia, tem muita gente que ganha um dinheiro legal com o jiu-jitsu, mas ainda é difícil, ainda é um esporte que tem desenvolvimento. Então, tipo, eu acho que é isso que gera grande cobrança, entendeu? Tipo, um atleta da NFL, meu irmão, da NBA, futebol, que são esportes absurdamente desenvolvidos, o cara, se ele perde, se ele, pô, toma um frango, tá todo mundo vendo, obviamente ele vai ficar nervoso, mas o salário dele tá lá garantido, entendeu? Ele não vai ficar sem ter. Então, a maior pressão acho que vem daí, sabe? Isso eu consegui anular, estudando, enfim, fazendo essas coisas, isso me ajuda agora. Aí na faixa roxa também, foi que você começou a ter uma crescente no cenário competitivo, tu foi medalhista de prata no Mundial. Foi o peso pluma ou pena? Pluma, né? Peso pluma, foi peso pluma. Numa das categorias que são mais difíceis de você vencer, que dirá chegar na final ali também, que é muito moleque duro, faixa roxa, se você parar pra olhar no Mundial, são possivelmente caras que vão se dar bem na faixa preta dois anos depois, que é o caso dos atletas que lutaram com você, você que... A gente vai falar da faixa preta aí. O que tu lembra de... Tem lembranças, recordações daquele dia do Mundial? Cara, o Mundial de roxa foi muito especial, assim, você perguntou da azul, né? Mas na roxa, com certeza o Mundial ali foi a competição mais marcante, o Mundial e o Brasileiro de Equipes, também foi bem legal. Mas o Mundial, cara, eu lutei com gente dura, abessa, foram cinco lutas, né? Eu ganhei, a última final eu perdi pro Fabrício Andrei, foram seis lutas e tal. Cara, foi um campeonato de muita superação, assim. Durante o campeonato eu fui começando a acreditar mais, fui ficando cada vez mais forte entre uma luta e outra. Chegou na... As quartas de final foi a luta mais especial, assim, porque eu nunca tinha pego o pódio de Mundial, né, cara, já tinha... Foi o meu quarto Mundial esse. Eu nunca tinha chegado no pódio. Então, quando eu ganhei a quarta de final eu fiquei muito feliz. Falei, cara, agora eu tô aqui, tô dentro do pódio, eu quero ganhar, tipo, dá pra ganhar sem eu conseguir lutar bem, assim, ganhei bem. Afinal, infelizmente não deu. Pô, Fabrício Andrei ganhou, parabéns pra ele aí. Cara, eu respeito muito os adversários, acho que se o cara chega lá e me ganha, tá de parabéns. E... Mas eu acredito que sempre que dá pra ganhar, entendeu? Na próxima dá pra ganhar, não vou desistir. Vou continuar tentando porque eu sei que uma hora vai chegar, não tem total condição. Foi isso, foi isso que eu tirei de aprendizado desse Mundial aí. E você é um cara muito estudioso também no jiu-jitsu, né? Sempre quando você viaja, tu tá sempre com o teu kimono, tua faixa ali. Eu lembro de você ter feito um post com os irmãos Miau, treinando lá na UNIT. O que que tu viu de diferença da galera que você tem por perto aqui, que às vezes divide o jiu-jitsu com outras coisas de uma galera que vive só 100% o jiu-jitsu? No quesito mentalidade, saber conduzir um treino, saber conduzir a carreira, tipo, o que que você viu assim? Essa é a diferença de quem vive só pro esporte. Cara, eu acho que... Eu sempre gostei muito mesmo, como você disse, de viajar, de estar treinando. Inclusive, você falou da UNIT aí em Nova York. Agora, quando eu fui pra Portugal, eu acabei fazendo metade do meu camp do Brasil lá em Portugal. Treinei na Fox, que é do Manuel Neto. O Manuel Neto, gente boa demais, cara. Mais, mais. Tem um tempo fenomenal, assim. O treino do cara é alto nível mesmo. Tem muitos atletas muito duros, muito duros. A galera dele vai fazer barulho aí na faixa preta. O Paquito, o atleta dele na faixa preta já fez barulho. Então, tanto lá, quanto na UNIT, eu percebi que a galera monta um treino, organiza o treino muito bem. É super puxado no quesito de você ficar cansado, de você se esforçar. Mas também tem uma organização muito boa, seriedade, comprometimento de todo mundo. Eu acho que essa é a diferença, cara. Não só do cara que vive, mas do cara que tem resultado, sabe? Eu observo isso. As pessoas que têm resultado no esporte. Eu conheço muita gente que vive do jiu-jitsu, só faz isso, mas acaba que, às vezes, não se esforça tanto, não tem tanto resultado e acaba ficando, às vezes, estagnado, sabe? Mas a galera que eu observo que vive do jiu-jitsu não só faz isso, mas tem resultado, é isso. Os caras são muito determinados, muito organizados e dão o máximo deles em cada treino. Não importa se está treinando com faixa azul, não importa se está treinando com faixa preta, mil vezes campeão mundial, o cara vai dar o máximo deles. Tanto nas faixas coloridas, quanto nas faixas pretas. Não é à toa que a gente vê a galera que tem esse perfil nas faixas coloridas chegar na preta e ganhar, entendeu? E está disputando. O caminho é um sonho, o caminho é um sonho, independente da faixa. Verdade. Agora, entrando mais no lado competitivo, a medalha de ouro no brasileiro da última temporada foi o maior título que você conquistou nas faixas anteriores? Sim. Mentalmente, mentalmente falando como que tu estava naquele dia lá. foi diferente dos outros que você bateu na trave, venceu uma luta, perdeu outra? Como é que você estava? Tipo assim, foi uma coisa que um dia você acordou diferente e falou, meu irmão, hoje não tem como, hoje ninguém me ganha. Tipo, foi mais ou menos assim? Cara, não foi assim. Muita gente acha que é assim, que você acorda no dia e fala, pô, hoje eu vou ganhar e independente do outro. Eu acho que já aconteceu, já tiveram competições que eu acordei mais motivado com essa... e acabou dando certo, mas no caso do brasileiro não foi. No caso do brasileiro eu acordei normal, mais um dia de competição, quando eu estava indo lá para o campeonato, eu falei, cara, é mais um dia normal na minha vida, assim, isso eu passo, sei lá, seis anos e vou dar meu máximo e não, se Deus quiser vai dar certo, vou tentar não tomar pão e se Deus quiser vai dar certo. E foi isso, cara, cheguei lá, eu estava até umas 500 gramas acima, o legal, consegui, tipo, me esforçar, aquecer bem meu corpo, sabe, não cheguei frio na primeira luta, eu cheguei bem aquecido e foi acontecendo, luta a luta, as coisas foram acontecendo, cheguei lá na final, o momento da final acho que é o mais importante, assim, né, tipo, quando você chega na final, cara, vou ser campeão, não vou ser, o segundo lugar, nunca vai ser a mesma coisa que o primeiro, acho que aquele último momento ali é o que você tem que focar mais, tem que se concentrar mais, o Arthur César Gogó me ajudou muito aí, cara, nessa final, que eu estava pilhado, estava querendo, sabe, botar energia para fora, e falei, cara, fica calmo, você já fez várias finais, já ganhou, já perdeu, é mais um dia aí, cara, faz teu jogo tranquilo, tem oito minutos aí para botar teu jiu-jitsu, e eu falei, não, é isso mesmo, sensei, vamos embora, hoje é meu dia, hoje vai dar certo, eu só mentalizava isso, assim, antes da, antes da luta, e deu certo, graças a Deus. teve alguma coisa que você fez diferença, um detalhe técnico que você usou para vencer o brasileiro, tipo assim, eu errava nesse quesito em algumas lutas, e para esse eu ajustei. Cara, eu acho que pode ter ajudado ali na, na semifinal, teve um momento que eu fiz um negócio diferente, eu estava na Fifty, na luta com o menino lá da Cícero, esqueci o nome dele agora, mas eu estava na Fifty, e eu falei, cara, eu vou subir para passar, normalmente eu tento trabalhar um pouco mais ali, tento ver se eu consigo encaixar um berimbolo ou outro, mas acaba que, principalmente a galera da Ciro Costa, tem um jogo de berimbolo bom, assim, sabe, eles entendem muito bem o berimbolo, então, eu falei, cara, eu vou tentar fazer um negócio diferente, eu subi de Fifty, e consegui meio que fazer um leg drag, puxando o pé de dentro, sabe, estavam por dentro, assim, na calça, e deu certo, me colhei bem, isso me ajudou, tecnicamente, acho que esse é o único detalhe, assim, técnico, que eu fiz diferente, assim, no campeonato. E falando da final, especialmente ali, nos segundos finais ali, faltando um minuto, dois, para acabar a luta, você na frente, como é que estava sendo ali, mentalmente, falando sobre a luta, assim? cara, foi bem intenso, assim, eu vou botar dessa forma, cara, para a galera que compete aí, a dessas, o pessoal entende muito isso, assim, eu já conversei com muita gente, e muita gente fala a mesma coisa, quando você está prestes a ganhar uma luta importante, o negócio importante é, parece que o corpo todo, o foco é outro, assim, a adrenalina, não sei o que acontece, assim, biologicamente, mas você fica muito focado, a energia fica muito alta, é quase que um êxtase, assim mesmo, sabe? E aí, isso estava acontecendo ali no final, cara, naqueles últimos dois minutos, a luta foi muito apertada, foi na decisão dos árvores, mas no final, eu dei uma blitz, eu tentei subir com a perna, assim, saindo, e depois tentei dar uma blitz passando, e aí, quando eu fui vendo que o tempo estava passando, quando acabou a luta, eu pensei, cara, eu ataquei mais, dessa blitz aqui no final, e eu acho que a minha vantagem tinha sido no pé também, eu dei uma americana de pé boa, assim, deu uma apertada boa, e, quando acabou a luta, eu achei que eu tinha ganho mesmo, claro que ainda dá aquele nervoso, né, na hora dos dias de decidir, e aí, cara, quando eu olhei para o lado, e eu olhei para fora, acho que era, não sei se foi o Júlio, não lembro, o Lúcio, cara, foi você que ganhou, assim, pô, fiquei felizão, fiquei felizão mesmo. Depois do brasileiro ali, faixa preta, a galera já sempre pensa assim, pô, vou competir direto, vou competir agora, como a gente estava falando anteriormente, você não decidiu fazer desse jeito, já lutar direto, até porque a tua vida está mudando, você agora está morando sozinho, quer ajustar toda a sua vida pessoal primeiro, para estrear de faixa preta, como está sendo essa mudança na tua vida pessoal? Cara, então, agora, semana passada, agora, eu saí de casa, vou morar sozinho, com a minha noiva, enfim, isso, não foi nada absurdo, mas já era uma certa logística, e, a gente está se adaptando, está tudo bem, acho que, eu só escolhi realmente, dar esse tempinho a mais, eu podia lutar agora, por Rio Ouro, e voltar ao Sul Brasileiro, que é uma semana depois, eu acho que essa semaninha, foi fundamental, para ajeitar as coisas, eu estou treinando bem, eu, tipo, não estou tendo problema nenhum no treino, é simplesmente, para começar bem, começar de cabeça limpa, assim, tem outras coisas na cabeça, sabe, eu quero estrear verde preto, se Deus quiser, eu vou ganhar com o Cintimão, lá no Sul Brasileiro, e, cara, fazer os pontos, eu tenho que fazer os pontos agora, né, porque, eu até achava que o brasileiro dava ponto, para a faixa preta, mas não dá, é só mundial, só sendo campeão mundial, que você consegue os pontos, para lutar, essa primeira temporada de preto, eu estou com zero ponto, então, é muito importante, cara, lutar o Sul Brasileiro, lutar o Curitiba Open, enfim, seguir lutando tudo aí, para poder fazer o ano completo, né, cara, eu acho legal esse movimento da CBRTJ, isso profissionaliza muito o esporte, você não ter ponto, eu acho, eu acho errado, principalmente na faixa preta, então, é correr atrás disso, e, cara, fazer a melhor estreia possível. Você, você é um atleta da GFT, uma equipe que tem vários faixas pretas top, na competição, que vivem só de Jiu Jitsu, vivem pro Jiu Jitsu, o que que dá para você perceber ali, no que os caras fazem diferente da faixa preta, em comparação às faixas anteriores? Planejamento é uma coisa que você acabou de falar, é um dos fatores, né? Exatamente, eu acho que planejar o calendário é fundamental, tipo, hoje em dia a gente tem, IBJJF, a gente tem, é, UAE, a gente tem 100 kimono, esse ano com a DCC, seletiva aqui, seletiva na Europa, então, é muito importante eu conseguir traçar, uma, um calendário competitivo organizado, para poder maximizar os resultados, né? Tipo, foi o que eu falei no início com você, acho que a gente nem tinha começado a gravar ainda, mas, eu gosto de lutar para ganhar, eu gosto de lutar para ganhar, eu gosto de chegar lá com, assim, é óbvio que a gente não vai ganhar sempre, pô, Jiu Jitsu acontece de tudo, mas, eu não quero ter nada na minha cabeça que fale assim, ah, você errou nisso, você, pô, não devia estar lutando dessa forma, organizando teu calendário dessa forma, ficou mal organizado, desse jeito você perdeu o treino, você, pô, não conseguiu se alimentar bem, então, organizando bem o calendário competitivo, fica realmente mais fácil você obter bons resultados. Exato. sobre treinamento, assim, como é que está a tua rotina atual, quantos tênis você, para lutar de faixa preta, quantos tênis você acha que você deve, vai fazer, você está com acompanhamento, nutricional, preparador físico, como é que está, essa tua estrutura, assim, para iniciar a tua jornada como faixa preta? Cara, então, está me ouvindo, Vitor? Está me ouvindo? Então, de preparador, estou com o Italo Villardo, estou com ele há cinco anos já, tenho uma relação muito boa com o Italo, muito boa mesmo, ele, cara, me conhece muito bem, e me ajuda muito, eu gosto disso, eu gosto dessa organização dele, eu acho que isso é a maior qualidade dele, de nutricionista, eu tenho dois amigos, que são grandes nutricionistas, o Pedro Gonzalez, que treinava comigo na AX, e o Rafa Kult, que treina comigo lá no Teodoro, cara, eu já me consultei com os dois, claro, em períodos diferentes, e atualmente, eu não estou com nenhum plano específico, mas eu já tenho muita dieta, que eles me passaram, então, mal bem, eu sei me alimentar bem, assim, mas eu pretendo, no início do ano, até o final de janeiro agora, fazer mais uma consulta, para poder alinhar ainda mais, esse plano nutricional, então, preparador, o Italo, nutricionista, esses dois que eu falei, minha rotina de treino, o que eu vejo lá no Mércio, principalmente, com o Gutenberg, o Patrick, que o Wallace, o Bebeto, que agora está lá fora, o Israel, assim, são caras mais antigos, assim, referentes para mim, e o que eu vejo que eles fazem é, cara, cada um tem um pouco a sua rotina, assim, não é exatamente igual, mas é sempre tentar encaixar treinos técnicos, e treinos intensos, de sparring, de maneira organizada, né, atualmente, o que eu tenho feito é, eu tenho feito dois treinos no Mércio, segunda e quarta, eu faço treinos de wrestling, na Pirâmide, lá, terça-feira, se eu conheço o Marco, aí, o Lucas, pô, eles são grandes, grandes amigos meus, treinava com eles na época da Axe, às vezes tem um cento mono também lá, enfim, mas o treino de wrestling lá, tipo, eu tento manter uma, uma constância, cara, é um treino que me ajuda muito, e eu também treino lá no Teodoro, Teodoro é, cara, não mexe, né, eu tenho, eu tenho muito treino, cara, eu tenho muita qualidade de treino, a minha rotina, eu, pelo menos, faço um treino de sparring por dia, intenso, preparação, faço quatro vezes na semana, e eu encaixo três treinos técnicos, é, pode ser específico, pode ser drill, de meia hora, 40 minutos, eu acho que, pelo que eu converso, cara, com a galera, eu acho que tá, tá, tá muito bom, assim, essa parada do treino é muito pessoal, cara, eu vejo gente que fala que, pô, do quatro treinos por dia, do três treinos por dia, isso funciona pro cara tudo bem, entendeu, cada um tem o seu jeito, agora, também, tem o quesito de intensidade de treino, acho que você dá, pô, quatro treinos se matando, se vai chegar na quarta-feira, você não consegue nem se mexer, né, então, não vai ser eficiente, a gente não vê isso em nenhum lugar, em nenhum esporte do mundo. No jiu-jitsu tem muito esse lado cultural de ter que treinar muito, né, mas também é importante dizer que você tem uma, um acompanhamento, uma planilha de treino te diferencia muito, pra você conquistar grandes títulos no jiu-jitsu, né, Você foi um atleta que sempre treinou com o planilho e acompanhamento? Cara, desde a, então, na faixa azul, eu fiz muito isso, assim, de treinar, pô, tentava treinar o máximo possível, tinha ali que tava três treinos, saindo uma porrada todos os treinos, na faixa, por isso que eu falo que a faixa azul foi muito importante pra maturidade, assim, eu tive bastante volume de treino, mas eu vi que às vezes eu me machucava, que às vezes até me atrapalhava, e aí, logo depois que eu comecei a treinar com o Ítalo, ele foi meio que me ensinando isso, né, tipo, botando na cabeça, cara, hoje é melhor você não dar dois treinos, depois é melhor você dar um treino, fazer um treino técnico, ou seja, que você não vai cansar muito, que é mais só técnico, e amanhã você dá dois treinos, amanhã na semana você vai dar dois treinos em tentos, porque, cara, tem uma questão aí que eu percebi muito, principalmente agora, na faixa mal ou na faixa preta, se eu faço um treino técnico já exausto, já muito cansado, eu nem consigo aprender de outras posições, né, porque, cara, tem muito detalhe, muito pequeno, que precisa de muita atenção, você acha que não precisa de muita atenção, mas na verdade precisa, então, quando você está descansado, você consegue aprender muito mais, você absorve muito mais aquela posição, aquela técnica, então, foi isso que eu fui aprendendo ali, quando eu comecei a treinar com ele. Irado. Cadu, eu tenho minha última pergunta aqui pra você, qual foi a maior lição que você aprendeu ao competir no jiu-jitsu? A maior lição que a competição te ensinou, assim, pra vida? Cara, essa pergunta é sensacional, Vitor, sensacional, porque eu acho que, cara, grande parte, assim, de quem eu sou, do meu caráter, vem da competição, principalmente do jiu-jitsu, que foi quando eu já era mais velho, assim, 14 anos, onde eu já me entendia mais por gente mesmo. Eu acho que a maior lição, cara, se botar assim em palavras, é humildade e resiliência, cara, porque não importa, cara, você pode ser mesmo o cara mais talentoso do mundo, você pode ser o cara mais habilidoso do mundo, eu me considerava muito habilidoso, assim, quando eu comecei de faixa branca, eu tinha facilidade, sabe, de fazer exposições, pessoal, professor, cara, você manda bem, sabe o que, mas, quando você entra ali no cenário competitivo mesmo, você começa a pegar a galera, dura de verdade, você vê que mesmo, o pessoal se esforça pra caramba, o pessoal também é habilidoso, também tem jeito, e se não tinha no início, vai se esforçando, desenvolve depois, cada um, às vezes, tem a sua caminhada, e, cara, a competição, ela te dá humildade mesmo, sabe, te dá humildade, primeiro ela te dá humildade, se você não continua, você não aprende a resiliência, você aprende a sua humildade, se você continua, se você persiste, aí vem o ensinamento da resiliência, que é sensacional, porque quando você consegue uma coisa que é difícil, velho, te dá realmente energia, te dá força pra tudo na sua vida, seu irmão. Cadu, brigadão pelo teu tempo, brigadão, felizão de ter você aqui, trocando essa ideia, um cara que eu acompanhei aí, a trajetória ali nas faixas coloridas, tô animadão pra ver lutando de preta, agregou bastante aí, bastante coisa sobre mindset, planejamento de carreira, Cadu, brigadão pela tua participação. Pô, Vitor, eu que agradeço, irmão, pô, eu sou teu fã, acho que o trabalho que tu faz é sensacional, tá revolucionando aí, principalmente aqui no cenário Brasil, coisa que não existe, você tá trazendo aí pra galera, e pô, parabéns, muito sucesso aí pra você, irmão, desejo tudo de bom pra você, então, cara, muito gente boa, eu te admiro muito, valeu, Obrigadão, até a próxima, Cadu. Valeu, abraço, Uss.